Amigo Amigo Póli Fale de bar Nem piranha pra Barra O que é isso? Eu tô lendo, eu tô lendo Fale de bar Fale de bar Fale de bar A BISCA! O que é tô na língua de rir? Essa é sequência de vuk, essa é sequência de vuk, é sequência de vuk, é sequência de vuk, é sequência de vuk, tá na minha bucete. Vem me fazer gozar, tô na linguagem, vem me fazer gozar, tô na linguagem. Pede seu filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Já tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come todas as posições de quatro, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa-feira Vai Demi, não, para, vai Demi, não 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 Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que o tempinho, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega, oi menino Então esfrega esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que o tempinho, tu vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega, oi menino Jij prepare bala e sai se ou não em uma dança Você quer ir para o sol em um behalf? Desce o Mohini, é safado Desce o Mohini com o Youho e? Relaxa, fica molequinha, excordeu da uma linguada Desce, desce o Mohini, é safado Desce o Mohini e relaxa E esse é o baile de barramas, mané! Trepa, trepa! Amigo, a minha jogança, o meu tubo é bem xíio! Sai, comor! Essa é a Rádio Modela Digital! A Rádio da Piranhagem! Bisulino, Bisulino, do pare de mar! Tare de mar! Tare de mar! Tare de mar! A Rádio Bloom No balde de mar No balde de mar Esse é um baile de Bahamas, mané Vem piranha pra Bahamas Não vale esse mal Essa é a nova brincadeira Bala na banca, ganha um Ela desce em pina Ela desce em pina, na onda do bico verde ela senta pra fim Vai cantar com a bucetinha na piroca Vem que hoje os criatos é galogão Vai cantar com a bucetinha na piroca Vem que hoje os criatos é galogão Esse é o DJI DN Sucesso A pedido, a pedido, a pedido, a pedido, a pedido Vem que hoje os criatos é galogão Vem que hoje os criatos é galogão Vem que hoje os criatos é galogão Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.